Música A sequência é o Vivo Galera Massa, curtindo Curtindo o melhor do Reder de Maceió No comando, no comando, total do Reggae De Maceió, Lagos, Brasil, viu? Pra você sacudir, sacudir Com a melhor sequência de Maceió Alça de chuva Olho do Rasta Alça de chuva Alça de chuva A sequência do Rasta Juntinho com a number one de Maceió Tocando 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 o melhor do Reggae ao vivo Alça de chuva 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 Para a turma do Tipe Toque Fugit e viajar no clima, o Brega ao Vivo é o Senhor, a sequência é a melodia, o Figo, o Ciclo de 4, vai! Para a turma do Tipe Toque Fugit e viajar no clima, o Ciclo de 4, vai! Para a turma do Tipe Toque Fugit e viajar no clima, o Ciclo de 4, vai! Essa coisa é melô de cupido Vem na sequência Perda, perda de responsão Vem na massa fugida aí, ó Pra curtir, pra sair gravando tudo, viu, do Rasta A partir de agora, viu, saindo direto dela Travando tudo ao vivo Isso é 2016, vai Vem na sequência Galera massa, curtindo Melhor a sequência de reggae Ao vivo assim Tchau Próximo Amém. 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 É coração de gelo Essa bebê é cara foda Ela me deu dó Ao vivo é assim, viu, turma Ao vivo é assim Vai sair direto Vai sair direto dela Dança eu teria A reggae dança Onde é em mim Arrasta Ainda tem grana Fazer por aí Não vai querer nem chamar pra sair Quebra a noite vai Deixa o baile seguir Em falta de sorte Coração quebrado Fumando da morte Tá encurrando Não quer mais nada que lhe corte Só de alhar no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném Com cara de malvada Descendo do bem com as coitadas Fumo um baby com gosto de Pra jamais dançar A profecia me leva pra tua casa Como é de prazer Veja a desmila Você é a sua mensagem Que eu não consigo A sua casa No rei que não tem Tudo possível Tô em qualquer lugar Com a outra que ela tem uma bunda Essa bista desconsiderando o tempo A nega é do coração de geló Essa bife é para foda Ela me vê o nó Ela nunca é o risalto Só que eu espero Essa bista desconsiderando o tempo A nega é do coração de geló Essa bife é para foda Ela me vê o nó Ela nunca é o risalto Tá nervoso Deixa quebrar o gelo do seu coração Abre o meu fórum Eu faço um balão Ficou com tesão O velho do cordão A sequência é uma merraça Tá, tô com o fórum E vou E vou E vou E não fumando o pão por aqui E na rua eu não deixo as vai de caminho Se quiser acordar bem As vão me seguir A mama, mama, baby Foda que eu e galera sal E a rua não tô fora do lado Se ninguém quer conhecer a porta Se esse outro meu flow No estilo bad em primeira Está desconsiderando o rei A nega é do coração de geló Essa bife é para foda Ela me vê o nó Não tem mais algo Só que eu espero Essa bicha desconsiderando o rei A nega é do coração de geló Essa bife é para foda Ela me vê o nó Fica aí, lindo, raça Raça Aqui é o tempo Se você quer Fica aí Essa bicha desconsiderando o rei Essa bicha desconsiderando o rei A nega é do coração de geló 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 DJ Milton Rasta Machigação total Do reggae ao vivo Librações Danceria Danceria No comando DJ Milton Rasta Choro por dentro Me lembro quando a gente abrumar Quando chega a noite Me lembro do tempo Que a gente costumava viajar No pensamento dos velhos Que a gente ouvia em mim Tudo era alegria Eu me sentia bem Quando estava com você Meu bem, meu erro foi te perder Por isso eu vou chupar Pra esquecer Vou fumoar Nas longas do mar Pra relaxar Vou chupar Pra esquecer Vou voar Nas longas do mar Começa de fazer dançar Vivo Nildo Rasta DJ Nildo Rasta Vivo 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 Nildo Rasta Vou escutar das ondas do mar Pra relaxar, já, já, já Vou escutar, pra esquecer Vou puguar, na luta do mar Vou escutar, vou escutar, pra esquecer Vou puguar, vou pituar, na luta do mar DJ Mildo Rasta O Massacrador E todo o final Sucesso Nosso amor não é bom E esse nome É só vocês As gatinhas que estão curtindo No comando DJ Mildo Rasta O imbatível Da sequência Eu e seu sozinho Não tiver gatinha Ela ficou em mim Não esqueça de nós Ela se manda longe Sempre está distante Ela se diz o corpo A liberdade Ela é mais somente Notíquice do frio Quero ser que seu corpo A liberdade Vai amar essa continuidade Se você espera Ao vivo Eu ouço a sua voz Me vai dizer Amor Esse amor Esse amor Eu sigo aqui dentro Não é ilusão Esse amor Só do meu pensamento Quero pra sempre E todo o meu coração Eu e seu sozinho É um número de minha gatinha Ela ficou em mim Não esqueça de nós Mas tenho a esperança De encontrar o milho Eu e seu corpo Aqui perto de mim Ela se paga longe Sem que ele está distante Eu e seu corpo Aqui perto de mim Eu e ela Essa noite Não tive sentido Pleno De sentir seu corpo Aqui perto de mim E no seu telefone Ela disse que está voltando Eu ouço a sua voz Me dá dizendo Amor Esse amor Esse amor Eu sigo aqui dentro Não é ilusão Esse amor Só do meu pensamento Te quero pra sempre E todo o meu coração Simplesidade e espírito Vai evoluindo A gente E no seu A gente Fazendo igual Que era o lugar É 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 o lugar Amor Esse amor Eu sigo aqui dentro Não é ilusão Esse amor Cansado Meu pensamento Te quero pra sempre Galera Márcia Puxa de perseguência Puxa de perseguência Alguém É o lugar Chuvador Chegando Chuvador Que bom Isso é bom Isso é bom Galera Márcia Aqui em Maceió A bebo Diz Beijo Tiz Vindo Volta E aqui Puxa Seu telefone Ela diz que tá volendo Eu ouço a sua voz Falta dizendo Esse amor, esse amor que eu sou Esse amor, só no meu pensamento Te quero pra sempre, devolver coração Olha a massa do Tic-Torca e do Tingo Muita febra Muito Regra E Come on, come on. No and no more. Come on, come on. No and no more. Come on. No and no more. Come on, come on. No and no more. 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 ter você nem me fosse só antes de ver meus pensamentos foram sem parar e nos meus sonhos você sempre está olho redrado e lembro do nosso amor como era lindo pena que acabou e a esperança ainda vai durar e sabe um dia eu vou de conquistar minha alegria minha alegria minha alegria eu te amo mas você não quer me amar minha alegria oh minha alegria eu te amo mas você não quer me amar eu te amo eu te amo os pensamentos nos meus sonhos você sempre está eu te amo 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 mas você não quer me amar eu te amo 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 Música